Puxa minha banda, olha o espetáculo, puxa meu vaqueiro Alô galera forrozeira que curte nas cavalgadas Vamos chegar pra cá pra curtir ronda vaquejada Amar o seu cavalo lá no pé do morão Vamos chegar pra cá pra tomar pinga com limão A banda é swingada e toca som de vaqueiro Forró de vaquejada pros vaqueiros caceteiros Festa de vaquejada ou festa de abarcação Pode chamar o vaqueiro que não perde a tradição Alô galera forrozeira, pode chegar pra cá Vamos dançar forró até o dia clarear Alô galera forrozeira, pode chegar pra cá É porró de vaquejada, se tem hora pra cá Alô galera forrozeira, vamos chegar pra cá Vamos dançar forró até o dia clarear Alô galera forrozeira, pode chegar pra cá É porró de vaquejada, se tem hora pra acabar Alô galera forrozeira, pode chegar pra cá Alô galera forrozeira, que curtir nas cavalgadas Vamos chegar pra cá pra curtir ronda vaquejada Amar o seu cavalo lá no pé do morão Vamos chegar pra cá pra tomar pinga com limão A banda é suingada e toca som de vaqueiro Forró de vaquejada pros vaqueiros caceteiros Festa de vaquejada ou festa de abarcação Pode chamar o vaqueiro que não perde a tradição Alô galera forrozeira, pode chegar pra cá Vamos dançar forró até o dia clarear Alô galera forrozeira, pode chegar pra cá É porró de vaquejada, se tem hora pra acabar Alô galera forrozeira, vamos chegar pra cá Vamos dançar forró até o dia clarear Alô galera forrozeira, pode chegar pra cá É porró de vaquejada, se tem hora pra acabar Daquele jeito vem, olha o swing do menino